Foi justificado, morto e sepultado, desceu de terra, a terceira idade surgiu por quarto. Vamos parar com essa bagunça aqui, gente? Ô, São Pedro, que porteiro que você é? Vê se recorre esses espreitos e deixa a gente em paz. Que bobagem. Isso é absurdo. Você não entende nada, não tem fé, é melhor ficar calado. Meus amigos, a festa terminou. Os noivos são pobres, por isso mesmo não haverá recepção. Eu quero dirigir algumas palavras, alguma recomendação aos noivos. Juízo, hein? Muito juízo. Muita compreensão, muita tolerância. E que Deus os ajude até que a morte os separe. Podem ir para casa, todos vocês, com as minhas bênçãos. Muito obrigado. Um vídeo, compartilha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que outro mundo que nada, sua sem vergonha? Nem deixou meus lugares friais, já veio se meter nesta casa. Ai, ai, o que que tá acontecendo, meu Deus do céu? Não vejo ninguém, o que que tá acontecendo? Que nem Deus do céu, todo poderoso, criador do céu e da terra. Nasceu de Maria Vida, padeceu sob o poder de Ponte Pilar. Foi crucificado, morto e sepultado. Desceu de terra, até o seu Deus do céu e o Deus do céu e o Deus do céu. Vamos parar com essa bagunça aqui, gente? Ô, São Pedro, que porteiro que você é? Vê se recorre esses espreitos e deixa a gente em paz. Esse espírito tá bem bochando de mim. O que você tá pensando, seu espírito puxar? O que você tá pensando? Vida, agora você me vai, né? Você me vai, Maria? Nossa, é um espírito misterável. Tua miserável, você... O que você tá pensando, seu espírito puxar? Agora é só... É, primeiro, mesmo. Você tá pensando que eu sou mulher? O que é, senhor miserável? O que você tá pensando, seu espírito puxar? O que você tá pensando, seu espírito puxar? Seu espírito, filha da mãe, eu tenho que ficar é aqui. O seu pinto, meu marido, entregou eu pra ele. Seu pinto morreu faz dois dias e eu já tô sofrendo sem ter pra onde ir. Com meu marido, você não fica? Ai, meu pintinho, eu não posso ficar sem você. Eu tô sofrendo muito. O seu Raimundo é muito bom. Mas a falecida é uma peste. Dona, reconheço seu estado. A senhora não pertence mais a este mundo. Vão embora comigo? Ah, seu cachorro. Você quer que eu vá na sua companhia e deixe o meu marido? E aí, bantaio. Vai embora daqui, vai embora daqui. Vão embora, vão embora. Você é um espírito, você é um espírito. Você não para com essa briga, eu vou dormir no meu. Não, 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 não quero. Vão embora, vão embora. É de manhã vou trabalhar.